Música Servida? Mas é claro. Obrigada. Por favor. Aos nossos sonhos Que nunca devemos deixar pra trás Me conta Quais são seus sonhos Já conquistei alguns Ser livre Ter o meu próprio negócio Agora só me falta uma Boa companheira Entendo Quando meu marido faleceu Me senti tão sozinha Só Deus mesmo Pra segurar a minha mão E ajudar a seguir adiante Imagino que o amava muito Demais Com os tão felizes juntos Mas sei que o amor de Alfeu era tão grande Que não gostaria de me ver triste Chorando Sozinha Pro resto da vida Ainda sem falar com o Lázaro? Não sei como eu me aproximar É, ele é uma boa pessoa Mas não é o único homem do mundo Sabe que eu tô solteiro também, né? E mestrinha, não é só você mesmo pra me fazer rir num momento como esse? Não tenho chance alguma Você é muito novo Tem uma vida inteira pela frente Vai amadurecer E vai encontrar uma esposa tão boa quanto você Quando eu acho que não vou mais me impressionar com nada Percebo o quanto estou enganado O que Jesus falou hoje no templo Foi lindo Disse que é a luz do mundo E quem o segue terá a luz da vida Sou um sacerdote que deve ter ficado furioso Ah, me contestou, como sempre Vamos sentar Vamos, filho De novo Minha mãe, a senhora não... Shalom Shalom A senhora não acha que está na hora de se recolher? Parece que está cansada Não, meu filho Estou ótima Obrigada Sete conosco, Thiago Sabe, Felipe? Jesus foi mesmo a luz do mundo pra mim Eu nasci cego E ele me curou Eu jamais esquecerei o dia em que você enxergar Posso de Pilatos quer você morto Não Não pode matá-lo Helena Você Eu não acredito Como você é linda Ver Helena pela primeira vez foi... Foi como... Foi como se eu estivesse vendo um anjo descendo do céu Eu jamais esquecerei Sabe se é difícil ficar longe de um verdadeiro amor? Um amor impossível Mas eu não quero mais pensar nisso Mestre Vim, por favor Obrigado O que importa é que agora estamos com Jesus Não 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 Mas eu invito Não